O capo do lado dele, do lado esquerdo, é pior ainda. Já tem o meu lanchinho aqui, já trouxe o café aqui, tá bom. Mas aqui são os dois, subando aqui. Oi, Otávio. Tem alguém inocente aqui para ser seduzido? Pois é, acho que não, já estamos todos seduzidos, já estamos até, é aquele, como chama, complexo de Estocolmo, né, o pessoal fala que a gente, síndrome de Estocolmo e tal, a gente foi aprisionado e pagamado pela coisa, então. Eu acho engraçado esse negócio da presunção da inocência. Pois é, né. Quem é inocente aqui? Somos todos culpados, não tem nenhum inocente aqui. Ai, cara. O Alex fez um comentário no chat que eu tenho vergonha de verbalizar, então vocês leiam. Obrigado, tudo por fora. Teve uma reunião que tentaram fazer isso, né, mas não deu certo. Pô, estranho, hein? Sensação estranha. É, pô, pode ser estranho, pode ter, sei que tem alguém que goste, né, a gente nunca sabe, mas de qualquer forma... O que eu acho é o seguinte, todas as vezes que eu tentei fazer uma coisa dessa, deu muito errado, porque as pessoas ficam assim, meio que em silêncio, uma esperando o outro pagar mico, né, então fica um vácuo, né, aí as pessoas ficam sorrindo, né, pra tela e cada hora que chega um diz, oi, 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 e fica só isso. O Valdomiro vai entrar, ele tá sabendo, né, aqui na sessão. Tá, ele inclusive, a gente se despediu da sessão. Ah, ok, aí a gente pode fazer a abertura da sessão de encerramento, aí vocês começam a falar, acho que os dois vão falar. Eu só queria falar uma coisa, a única coisa que eu vou falar, a barba do Amaro Braga tá competindo pau a pau com a do Valdomiro, queria dizer que... E o Rodrigo tá como zebra, olha, ele vai, olha, o Rodrigo, o Alex também... Eu já desisti de competir com o Amaro, ele já ganhou, ele ganhou com o W. Não, a dele é maior, a minha só ganha em brancura, mas a dele é maior. O Amaro tá parecendo o Beato Salu, né? Ele bate em mim, ele bate em barba e em cabelo, porque ele tem muito mais do que eu, além do... acadêmico do século XIX. Esse é adesão ao fique em casa e esquece cabeleireiro, barbeiro e tudo mais, né? Não, rapaz, fazer bico de Papai Noel no fim do ano, ganhar um graninho. Ah, tá. Olha aí, ó. Eu tenho pensado seriamente nisso. Mas olha, o Valdomiro, nos outros eventos, todo mundo tava falando, né? Valdomiro, Valdomiro, isso é, vou fazer cosplay de Valdomiro. Só falta o Super Soria. O Gazi levantou uma coisa interessante, uma hipótese interessante aqui. Não seria... O que vocês acham? E se o Fundo Fundo de Valdomiro ganhasse mais uma revista ampliada? Será que nesses tempos de governo, de governos tranquistas, seria interessante, né? Porque eu mesmo nunca li o livro. Eu nunca tive acesso a ele. Mó curiosidade de ler. Pode repetir, Otávio, porque houve um cachorro aí que disputou o espaço solo. Você não deu pra ouvir. Não, não foi... Você não deu. Não, não foi você, não. Nem foi seu cachorro. Foi o cachorro de outra pessoa. Foi outro cachorro aí. É que eu nunca li a Sedução do Inocente. Alguém leu a Sedução do Inocente? Eu nunca li. Eu li... Uma boa parte. Olha, eu queria muito ler a Sedução do Inocente, cara. Nunca consegui ler. Eu li um peixinho que saiu na revista Seleções. Ri pra caramba. Achei engraçado. Mas eu queria rir mais, pô. E eu queria que o livro fosse republicado, né? Você acha linteiro na internet? Você acha? Dura? Se você não achar, eu te mando a cópia. Eu mando pra mim. Eu comprei uma versão na Instante Virtual também. Jura? A capa dupla, a capa verde. Agora a pergunta é... Quais foram os quadrinhos que ele selecionou pra fazer o palpado dele? Verta. Não faço ideia. Acho que foram os da IC. Pelo menos o que sempre falam. O que é isso, né? Os da IC. Da IC Comics. Da IC, da Gleason. Também tem vários, né? Que é sobre crime. De fato, aquelas cenas do... Vou chamar do furador de gelo. É tirado no gibi da Gleason, se não me engano. E tem aquela famosa... O comentário... Do Batman. De uma história... Tem do Batman, né? Eu queria pedir uma coisa pra todos, hein? Que todos abrissem a câmera pra gente gravar a imagem de todo mundo que participou nessa final. Eu pus bem... Todos abrissem a câmera. Aí... Daí eu vou... Gente, o Gazi tá num bunker. Eu coloquei o máximo possível aqui de imagens de pessoas, de coisas que conseguem, né? É, mas eu não consigo ver o Gazi, por exemplo. Eu ouço ele, mas não vejo. Estão faltando alguns que não abriram aqui. Os que não abriram a câmera pra gente ver. Ter o rosto de todo mundo. Não fiquem... Não fiquem tímidos, por favor. O Marcelo Busoni, Marcelo Travassos, o Vinícius, o Henrique e a Ma, Alberti. Abram sua câmera. Estão enxergando tudo isso? Eu só vejo o Valdomiro, o Otávio... Eu pus aqui de um jeito que tem 30 aqui. Não, não, não. Eu só vejo 9. Eu só vejo 9. Mas tá todo mundo fechado. Eu só vejo 12. Eu tô curando a tela, não. Faltam dois aqui no canto. Falta o... O Bruno Santos e a Bárbara. Peraí que eu tô na volta. O Ricardo Jorge também é tímido. Não quer aparecer. Não, eu tô aqui. Tá aberto. Não, mas tá sem imagem. Agora apareceu você. É você tá duas vezes. É, é porque eu uso o celular pra poder ter um áudio melhor. Vai lá, sim. Mas se quiser fechar, eu fico no outro. Não tem problema. Vou capturar a tela. Alguém também ajude aí. Capture tela. Eu só vou pegar pouca gente. Aqui. Página completa. Pronto, capturei a tela. Vou baixar. Muito bem. Depois a gente já tem. Podem agora... Pô, mas quem foi amargo que ia me mandar o Sedução do Inocente, manda aí que eu quero ler esse negócio. É um prato da minha cultura. Um rombo... Eu tenho uma versão impressa e capa dura. Eu comprei minha assunto virtual. Eu tô te mandando agora, só que tá demorando pra carregar. Tá indo bem devagar. Tô te mandando por e-mail agora. Fica tranquilo. Aquela é grande, né? Aquela é grande. Tá bem lento aqui. We transfer a Trunks. Vai rapidinho. Eu acho que era interessante também de ter algumas impressões de vocês sobre o evento. Como eu disse, tudo deu certo, menos o que deu errado, né? Algumas coisas que deram errado. Como sempre acontece. Mas as impressões de vocês, se vale a pena continuar, se no futuro podemos escalar o encontro presencial com o virtual. Acho que era o momento pra gente conversar sobre isso também. Na boa, pra mim foi a melhor versão do evento, porque foi a que eu pude participar em mais dias. Geralmente, quando é presencial, eu tenho que ir e voltar. E que cai São Paulo e voltar. Então, eu participo de um dia só, uma ou duas mesas só, e desta vez não, né? Desta vez foi geral, foi bem mais amplo, bem mais versátil. Pra mim, por exemplo, foi a mão na roda. Pra mim foi o contrário. Foi ruim porque eu tava dando aula, né? Eu tive que antecipar uma aula da pós, o Henrique Panini, que tá aqui, que é participando da disciplina com a gente, aqui em Fortaleza. Ele teve que fazer a disciplina mais cedo e eu caí de lá rapidinho pra cá. Então, pra mim, eu só consegui participar da minha mesa e mais nenhuma. Então, pra mim, assim, tá, vai passar três, quatro dias em São Paulo, vai bom, pega um friozinho de vez em quando. É bom pra que no Ceará ninguém saiba o que é primavera, nem outono, verão eterno, né? Então, pra mim foi ruim. Quando eu vou pra aí, eu vou pra aí e com paçoca, tomo iogurte, biscoitinho recheado e tô em todas as mesmas dentro do possível. E com o quadrinho também, né? Aí, talvez fosse interessante resgatar, só fechando aqui o raciocínio, as jornadas temáticas, talvez, desse formato. A gente teve duas jornadas temáticas, que ficaram pelo caminho e talvez pudesse ter uma jornada temática menor, virtual, e as presenciais maiores, não sei. Só uma sugestão. Eu acho que esse esquema, esse esquema virtual, ele tem um problema da imersão, né? Principalmente quem não mora em São Paulo, a gente vai até aí e fica imerso nos jornadas. E aqui não, eu tive que apresentar, mas de manhã eu tava dando aula, de noite também tava dando aula, agora há pouco eu tava no Marrião, então eu acho, a mim foi pior, porque eu não tive a imersão de pensar três ou quatro dias só em quadrinhos, né? Eu tive que ver as outras coisas dos alunos, e todo mundo sabe como é que é, né? Então eu acho que foi pior, pra mim, pelo menos. Professor, eu... No sentido do seguinte, eu acho que o evento em si, ele deve ser presencial, se existe a possibilidade, ser presencial. Agora, uma coisa que eu gostaria de sugerir é que o grupo, o observatório dos quadrinhos, mantém aberto a possibilidade do encontro virtual, porque essas reuniões mensais, principalmente pra mim, que tô aqui na Paraíba, por exemplo, é muito importante participar desses grupos, né? São pouquíssimos grupos de pesquisa na área de histórias em quadrinhos, pouquíssimos. E o observatório, ele reúne uma pluralidade de pesquisadores que é muito interessante, que vão culminar nas jornadas. Então, eu acho que talvez vocês pudessem pensar numa metodologia híbrida, né? Os encontros do grupo de estudo, do observatório, ter a abertura do virtual, né? E as jornadas, assim que puder ser presencial, ser presencial. De fato, é o que os professores falaram. Eu mesmo não abri mão das minhas atividades acadêmicas e participei de maneira fragmentada. Acho que a maioria participou dessa forma. Mas, repito, eu acho que foi a forma possível também. O que teria sido uma catástrofe era evitar o evento. Não ter o evento. Aí seria uma catástrofe, né? Obrigado. Até porque corroborando o que o Alberto falou. Obrigado aí de vocês terem feito. Foi um evento de muita coragem. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Até porque corroborando o que o Alberto falou, quando a gente se afasta, a gente tem um afastamento da universidade. Ah, você está três, quatro dias livre e pá. Você está livre para o evento. E quando a gente sem ter essa liberação, você fica imerso nas suas atividades na faculdade. É complicado. Bom, eu vou falar como pesquisador não docente. Então, assim, se não fosse virtual, eu não teria a menor condição de ir. Porque eu não recebo apoio nenhum da instituição. A não ser, claro, obviamente, a possibilidade de afastamento. Por outro lado, também foi ruim porque não deixei de trabalhar, de fazer outras coisas, enquanto estava rolando o evento. Então, eu realmente, como o Alberto falou e outras pessoas citaram, eu só participei da minha sessão e acompanhei as sessões do dia de hoje, porque me programei para liberar a minha cesta totalmente. Mas eu acho que se, por exemplo, houvesse a possibilidade de pesquisadores de outras regiões que se encontram geograficamente distantes de São Paulo, de participar remotamente apresentando trabalho, seria o ideal. Quem pudesse ir presencialmente, beleza. Quem pudesse apresentar à distância por questões financeiras, por questões de distância mesmo, poderia haver um formato híbrido, digamos assim. Cozinaldo, Marco Antônio. Professor Valdomiro, eu só queria responder para o Alberto, que as reuniões já são realizadas remotamente. A gente já há um tempo tem realizado os colóquios do Observatório de Solém Quadrinhos, que ocorriam mensalmente, as primeiras sextas-feiras, lá na ECA, USP, né? E ficamos algum tempo sem realizar, mas desde quando? Eu não lembro desde que mês, mas já há uns quatro ou cinco sessões, né? Quatro sessões, né? Quatro sessões a gente tem feito. Basicamente, desde que começou a pandemia, né? Acho que teve só uma que nós não realizamos, não foi? É, é exatamente isso, professor Novo. Quando vocês começaram a fazer esses eventos, né? Eu estou aqui há dez anos, aqui na Paraíba, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar do Observatório. E, particularmente, foi muito importante. Porque, por exemplo, aqui, de uma pessoa, a gente não tem um núcleo de escutas de quadrinhos. O Alex pode confirmar isso daí. E é muito difícil, inclusive, montar um grupo de pesquisa mesmo. Então, quando a gente tem a oportunidade de trocar ideias com vocês, para nós é muito importante. E só dando um adendo, o isolamento é ainda maior quando nós somos professores dos programas de pós, porque a gente é o cara que pesquisa quadrinho. O pessoal não sabe muito bem o que fazer com a gente. E a gente não sabe muito bem como estar no programa de mestrado ou de doutorado. Então, quando a gente está nesses grupos de pesquisa e troca informações, isso nos dá insights e ideias, inclusive, para a gente orientar os nossos alunos a pesquisar quadrinhos. Então, foi muito importante vocês liberarem a Observatório de maneira virtual. Foi muito importante para nós esse ano. Mais alguém? Acho que tem outra questão aí, que é a questão dos participantes também. Eu não sei, estou até curioso saber qual foi o critério para quem está acostumado a 200, 250 pessoas. E aí, eu sei que vocês sabem, melhor do que eu, o que é gerenciar 250 pessoas em tempo real no espaço físico da USP, e quando vem para o virtual, reduzir para 60. Algumas pessoas me perguntaram, professor, por que passou para 60? Eu falei, tem a menor ideia, cara. Pergunta lá para eles. Eles que sabem. Teve alguma... É uma palavra que o Paulo usa muito. Medo. Medo de não dar conta. Vamos fazer com o menor, porque a gente consegue dar conta. Mais que isso, nós ficamos com receio. Mas tinha também uma limitação... Tinha também um medo. Também. Além disso, tinha uma limitação técnica. que a gente achou que não ia conseguir, ia ter uma restrição de número de pessoas por sala. As questões tecnológicas mesmo. E eu só ponderaria uma coisa que eu acho que tem que ser dita nesse encerramento esquisito que a gente está fazendo aqui. Que só houve o evento por insistência, acho, do Valdomiro, do Nobulo Roberto, que bancaram mesmo essa ideia, e pela execução disso do CELB Pegoraro, que agora foi incorporado na comissão organizadora, que sem... Acho que sem os quatro... E o trabalho de... Praçal aí tecnológico do CELB não teria acontecido. Mas o que pautou foi um medo, Ricardo. Acho que é um... Esse medo do novo, né? A gente fazer um negócio virtual, faz, não faz. Eu só discordo do Alberto. Não acho que seria uma tragédia se não existisse, né? Se não fosse feito virtualmente. Eu acho que teria perda, sim. Mas não diria que é uma tragédia. Eu acho que a gente está vivendo tantas tragédias, pessoas com fome, com tantas coisas, né? Que eu acho que haveria... Há tragédias piores, né? Era só essa ressalva aí do medo. Eu acho que era uma cautela, talvez, excessiva. E é bom ter esses retornos, essas impressões, para a gente fazer o necessário trabalho de reavaliar, repensar e ver o que vai fazer, né? Paulo, antes do Rosinaldo falar, não só essa questão do receio, né? Do medo tecnológico, mas nós também estávamos no processo de abertura do novo site, né? Das jornadas. Então, além de organizar o evento, a gente também estava na transição do novo site e a gente também experimentou, né? As novas ferramentas de avaliação do processo, né? Então, eu acho que, inclusive, foi um salto de qualidade que os processos de avaliação dos resumos, eles foram feitos com critérios ainda... com mais definição ainda, com processos de revisão também constantes, né? Então, para ninguém ficar de fora ou reclamar que a avaliação foi injusta, todas elas são revisadas, então, eu acredito que, do ponto de vista tecnológico, a gente teve grandes avanços e, para o ano que vem, a coisa vai ser muito melhor. Rosinaldo? É, não, só queria também comentar algumas coisas. Eu acho que a participação nesse formato traz esse aspecto de possibilitar que alguns pesquisadores que não conseguiriam estar presentes pudessem também receber as contribuições. Mas eu, particularmente, sou um adepto da atividade presencial. Acho que esse tem que ser o princípio da realização das jornadas. Agora, acho que esse hibridismo em relação à reunião do colóquio, que já vem experienciando essa condição e oportunizando a participação de quem não teria condições de todo mês ir para São Paulo para poder participar. Eu até vou, certamente, nessa dinâmica, retomar um pouco essa participação, só não coincidiu, porque coincidiu de justo nesse dia da semana eu estar com as atividades virtuais das atividades aqui da universidade. Mas, então, logo termine, vou estar integrando aí esse movimento nesse formato. Agora, também, essa opção, essa possibilidade de jornadas temáticas, que não precisa ter necessariamente uma periodicidade definida, mas, assim, para alguma situação pontual, uma atividade nesse formato pode vir, assim, ser bem, contribuir bastante para alguma situação. Vamos esperar as próximas jornadas. Acho que um pouco nesse sentido é a avaliação que eu coloco aí na contribuição do debate. Obrigado. Eu ponho em votação que a gente faça o encerramento, porque eu tenho um problema de ordem, uma besteira, eu tenho que dar aula daqui a seis minutos, tá? Se vocês, Valdomiro Nobu, se a gente pode fazer o encerramento, depois eu me retiro, vocês, aí as conversas continuam, pode ser? Se não, eu me retiro, a conversa continua e eu não fico no encerramento. Estou com o Paulo, né? O Nobu é o nosso encerrador oficial. Já que a gente não vai ter suco, biscoito, paçoca, nem nada, então, eu acho que eu faço o encerramento oficial. O Amaro só atiçando aqui, a gente não é possível, esse cara é um sádico. Então, eu vou fazer o encerramento oficial e aí, quem quiser ainda continuar na sala para trocar impressões, trocar ideias sobre o evento em si, a gente continua. Mas, então, só para poder fazer o encerramento oficial, primeiro, as informações sobre as jornadas, as sextas jornadas, o que ficou em pendência, então, os resumos expandidos das jornadas em si, das ciberjornadas, eles devem ser revisados para publicação em versão e-book. Então, a gente vai fazer uma publicação desses resumos todos, claro, vai ser desenvolvido, depois vai ser diagramado para uma versão e-book para ficar documentado e registrado. as gravações de todas as sessões estarão em breve no canal do Observatório e no YouTube. E, lembrando, que o Observatório, justamente, é a entidade, é quem organiza, é quem é responsável pelas jornadas, então, e a gente é vinculado à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E, só também, reforçando, todo mês fazemos os colóquios, as reuniões, e agora, com a modalidade virtual, é possível acessar e assistir a qualquer canto do país. E as reuniões também são gravadas. As reuniões são gravadas e colocadas também à disposição para quem quiser assistir. Bom, a divulgação da premiação e a premiação do vencedor prêmio Álvaro de Moia das Sextas Jornadas fica, então, postergado para a próxima edição das Sétimas Jornadas. Os anais dos artigos das Sextas Jornadas estão sendo produzidos, algumas pessoas perguntam, já estão em elaboração. E eu queria fazer, então, a sessão de agradecimentos, que normalmente... Os anais já estão publicados no site. Opa, então, os anais já estão, eu estou atrasado em relação às minhas informações aqui. Então, os agradecimentos ao Departamento de Informação e Cultura, ao CPD da Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo, ao PPG-COM, da USP, à UNIFESP, onde o professor Paulo é professor, ao Will, que fez a ilustração, os banners que estão aqui atrás de mim, são banners ilustrados pelo Will, que é o ilustrador oficial das Jornadas, e ele cedeu a imagem para constar no site das Cyber Jornadas e no caderno de resumos também. É uma imagem do personagem de Cidral Man que o Will gentilmente cedeu o uso para nós, para ilustrar, e eu acho que tem bem a ver com o nosso tema. Eu gostaria de agradecer aos parceiros, aos companheiros de Jornadas, que é o professor Selby, o professor Valdomiro, o professor Paulo, o professor Roberto Elísio, que não está aqui no momento, mas participou de toda a organização, de algumas sessões também, ontem, anteontem. Principalmente, o agradecimento, você também, bastante breve, aos apresentadores e todos os que confiaram e prestigiaram a realização do nosso evento, que é, obviamente, eu não canso de repetir, se não fosse por vocês, as Jornadas não existiriam, as Cyber Jornadas não existiriam. Então, um imenso agradecimento, muito obrigado, significa que continuamos tendo o apoio de todos, então, isso é muito gratificante para nós. E, assim, só uma mensagem, de continuar apoiando os autores, editores, lojas de quadrinhos, nós sabemos que esse momento da pandemia foi terrível, muitos dos autores dependem de eventos para vender a produção deles, principalmente os independentes, num ano que não teve evento, essa produção ficou, não teve como escoar. Então, continue apoiando, entrem nos sites, comprem pela internet, né, dessas, da Comics, sempre nos apoiou, inclusive a Comics é um point, né, a estande deles é um point nas nossas jornadas, já era um ponto de encontro, um ponto de, o pessoal vê lá as revistas, os gibis, os graphic novels, e continuem comprando os gibis, os livros da editora Perópolis, da Criativo, que são os nossos parceiros, né, então, isso eu acho muito importante, e eu vou me permitir aqui um momentinho só para abrir uma apresentação, eu não sei nem se dá para abrir aqui, é muito rápido, são só três telas, eu não sei se já está aparecendo aí, ainda não. problema, você abre, aí você espera abrir, aí fica aquele negocinho girando, depois que abre o negocinho girando, você pergunta, vocês estão vendo e ouvindo? Aí a gente responde assim, o negocinho girando. Não tem nada, não tem nada girando aqui não, agora abriu. Girando apareceu agora, Abriu, abriu, abriu. Agora começou a girar. Abriu errado, né? O que está aparecendo é a tela do... Pronto, agora acho que está a tela do Sebastião, certo? Bom, então, muito obrigado a todas e todos, e a gente se vê nas sétimas jornadas das histórias em quadrinhos, que, dando tudo certo, vai ser realizada entre os dias 18 e 20 de agosto de 2021, no mesmo bate local que é na Escola de Comunicações e Artes da USP, naquele prédio principal, e era isso que eu tinha para falar. Então, o Paulo pode correr para a sua aula, os outros também, que tiverem, eventualmente, algum outro compromisso. Nós temos ainda mais uma coisa, não temos, Nubu? Epa, temos? Não temos? Eu não posso falar o que nós temos, Nubu. Ah, bom, tudo bem. Então, temos, né? Temos, né? Temos, né? Temos, né? Temos, temos, temos. As nossas jornadas são realizadas em agosto, né? Como agora a CyberJet foi em setembro, hoje, nós comemoramos o aniversário de uma pessoa muito especial. Sabia que vinha antes. Que é o professor Valdomiro Vergueiro. Então, eu não poderia encerrar a minha fala e o evento oficialmente sem puxar um parabéns para você, para o nosso professor, nosso querido professor Valdomiro Vergueiro, meu eterno orientador, meu mentor nesse campo dos quadrinhos e inspirador, certamente, de muitas pessoas que estão aqui e de outros que passaram pela sessão e já foram embora, né? Não estou aqui na sessão de ensinamento. Então, eu vou começar e espero que vocês me acompanhem para não ficar dar um vexame aqui. A gente pode botar a letra no chat, inclusive, para as pessoas poderem acompanhar com uma bolinha. porque é uma letra difícil e eu tenho que ler dez meses para decorar. Ou então, parabéns para você, e para a letra que está aqui, para os quadrinhos. Obrigado, obrigado. É bom, é o risco desse código. Foi bem parecido. Não ensaiaram, né? Não ensaiaram antes, pô. O nosso ficou lá, viu? Ficou lá. Muito obrigado a todos. Ainda bem que está sendo gravado isso, hein? Essa aí, essa parte, o Shelby vai editar essa parte aí, vai colocar um fundo musical bem organizado. Bom, então, o parabéns da Xuxa, né? A Xuxa cantando parabéns pra você. Parabéns, é. É, isso aí, ó. Era do carequinha, né? Sempre lembrando que isso está sendo gravado, ok? Mas fica a critério de cada um a partir de agora, ok? Falar a idade que possui, né? E o topodídeo, enfim, não, tudo bem, eu vou ficar quieto. Valdomiro, parabéns. Obrigado. Completando 64 anos, então, agradeço. Espero encontrá-los ainda, tem mais alguns anos aí pra encontrá-los todos os anos. Mais um bom dia. Que horror, Valdomiro. Que tenha muitos anos que a gente se encontre, não alguns anos. Tomara, tomara. Tá bom, gente? Deixa eu lembrar, né? Se não der o Alzheimer aí, eu esquecer da semana. A gente te lembra, a gente te lembra, fique tranquilo. Gente, eu peço licença, vou sair a francesa aqui, digitalmente. Sair a francesa digitalmente é dar, puf, desligar, tá? Ó, foi bom vê-los, mesmo que desse jeito esquisito, tá bom? Pelo menos ver os rostos de vocês, saber que todos estão bem, não é a mesma coisa, mas é o que tem, né? Então, mando um abraço pra todos e fiquem bem, tá bom? Tchau, até logo. Tchau, vou ficar sem nada mal. Tchau, Paulo. Tchau, Rodrigo. Só um momento que eu vou pegar um dedo. Tchau, tchau. Parece que o Ricardo tinha uma pergunta. É, o Ricardo tinha falado alguma coisa. É, não, é só pra tirar uma dúvida, porque muita gente tem me perguntado, assim, como é que fica a questão... Pra o ano que vem, vão ser novas submissões? Vai se manter as que já estão feitas? As pessoas vão poder trocar? Porque, por exemplo, o que eu apresentei aqui hoje era o que eu tinha apresentado lá no começo do ano, ano passado, nem lembro mais. O ano 2020 também estranho. Você fala o que está no site das Jornadas, né? Na inscrição anterior. O que seria... É, a gente não teria que ter se encontrado agora em agosto? Não houve. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que submeteram, tiveram aceite. Como é que fica? Esse material fica valendo? Ele fica desvalendo? As pessoas podem trocar? Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Nós não chegamos a conversar detidamente sobre isso, mas... A minha opinião pessoal é que a gente poderia ter algo que fosse intermediário. Quer dizer, aqueles que já submeteram, quiserem manter a submissão, mantêm. Aqueles que quiserem modificar... Aquelas inscrições... Deve ter uma possibilidade de fazer isso, não dá? As inscrições e os resumos, elas estão congeladas. Acabando os processos aqui da Cyber Jornadas... Opa! Esperar o barulho. Acabando os processos da Cyber Jornadas, eu acho que vale a pena a gente mandar um e-mail para os inscritos nas Jornadas Presenciais. E aí a gente vai perguntar se você quer manter ou não, porque no site há como você trocar a inscrição. Mas aí a gente... Se você quiser manter o resumo inscrito, você deixa lá. Senão você vai ter uma oportunidade de escrever um novo trabalho. É, e eu acho que também podemos pensar na possibilidade de abrir mais um período para que aqueles que não tiveram a possibilidade de apresentar, apresentem trabalhos. Mantendo as mesmas normas anteriores e tal. Tem uma pergunta do Alberto sobre publicação. do Rodomir, aqui no chat. A rigor continua aberto. A gente tem o que nós não definimos ainda, é uma sistemática de avaliação dessas obras. Então, acho que precisamos aprimorar essa sistemática de avaliação das obras que são apresentadas para nós. Porque eu até hoje não fiquei satisfeito com a sistemática de avaliação. A gente precisa pensar talvez alguma coisa parecida com... Professor, qual foi a pergunta dele aqui? Porque eu não vi no chat. Tá, é que ele pergunta sobre as obras que você pode... Pode receber o... O selo do observatório. Professor, posso só dar uma justificativa da pergunta? Bom, é o seguinte, muitos dos programas de pós-graduação, principalmente o meu, por exemplo, que está avaliado como nota 3, a gente vai ter uma quadrimestral, né? Pela plataforma Spupili e tudo mais. Todos nós que estamos com programas nota 3 estamos um pouco preocupados com a nota mesmo, com a avaliação. E um dos critérios são avaliações das obras mesmo, né? Que a gente produz. Vocês veem acompanhando, atualmente o livro vem sendo muito depreciado em relação, por exemplo, a artigos, né? E o observatório, quando ele avalia os nossos livros e estudos acadêmicos, isso ajuda muito a gente, porque vira um livro de reconhecimento, pelo menos no âmbito nacional. Porque o observatório tem essa estatura, né? Então, para nós, é muito interessante quando tem o selo de avaliação do observatório. Só para o senhor ter um exemplo, o livro, quando eu publico pela marca de fantasia, ele tem o reconhecimento local, regional. Então, a classificação para a BNES, né, do programa, cai muito. Então, por isso que eu pergunto muito sobre esse selo do observatório, para a gente submeter e tentar avaliar ele, porque ajuda muito os programas, principalmente os de nota 3, né? Que a gente está inserido. Mas só esclarecimento, para isso valer, tem que se constituir como comitê científico. Então, o observatório tem que ter o nome dos professores que fazem parte desse comitê científico, para daí validar a obra, segundo os critérios da CNPq Capes. Teríamos que ter um comitê científico formal, permanente, para essa finalidade. Muito obrigado pela sugestão, Marco. Então, acho que vamos pensar em organizar isso daí. Muito bom. Já estou me oferecendo aí para o comitê, precisarem de mim. Estou contando com vocês, claro. Eu estou agora de coordenador da pós de mídias criativas lá na Epo. Para mim, só acumulando função, beleza. Bora. Pode jogar, pode chamar que eu aceito. Estou dentro. Bem, provavelmente você vai ouvir em casa a pergunta que eu já ouvi a minha vida inteira nos 40 anos de doutorado, de professor, né? A minha mulher perguntando. Mas você ganha alguma coisa por isso? Não. Você vai ouvir isso também. Eu chego com uma novidade, estou feliz. Estou fazendo um negócio lá no Porcine. que está virando um negócio 3D, de imersão. Quanto você está ganhando nisso? Não, é exato. Pô, acaba com a minha alegria. Mas isso é todo dia. Diga assim, vai ajudar na minha progressão lá na frente. Ah, eu não. Sim, eu já falei sobre isso. Outro dia eu cheguei aqui, ah, olha aqui, isso aqui é a progressão. Progressão é aumento de salário para ver promoção. Eu falava isso toda vez que eu comprava gibis, chegava em casa com gibis, material de trabalho. Daí, depois que eu me aposentei, a pergunta, a resposta não colou mais. Não, sem dúvida. Até porque, quando a gente terminou o Psicopompo, que demorou seis anos fazendo o álbum, a gente fez uma adaptação para quatro páginas da história virar um ambiente em 3D, um ambiente difícil. E está rolando lá. Aliás, se vocês quiserem ver o link depois, até passo para vocês. Mas aí o pessoal fez um certo sucesso lá, o pessoal curtiu. Aí veio a ideia de fazer uma HQ em 3D numa sala virtual. Eu fiquei super empolgado. Já vou começar a trabalhar nesse roteiro amanhã. Aí eu falei, estou empolgado aqui em casa. Mas se você levou seis anos para fazer essa daí, como é que você vai resolver esse negócio que você nunca fez antes em uma semana? Eu não sei, mas eu vou fazer, porra. O que é isso? Vou fazer, cara. Está aí. Está aí. Mandei o link para todo mundo aqui no chat. Vem um pulo lá, está legal? Muito legal. Estão bem legais. Não sei se o professor Marco Antônio quer comentar alguma coisa. Ele participou de várias sessões também. Bom, na verdade, eu participei bem menos do que eu gostaria por conta dessa história aí das reuniões virtuais estarem se multiplicando que nem mato, né? Dependendo aí dos cargos que você entra na universidade, você acaba entrando em reunião que você nem sabia que tinha que ir, né? Mas, assim... Verdade. Agora, eu gostei... Discussões, comentários, tudo transcorreu numa boa, né? Não teve invasões, né? Como a gente ouviu falar em alguns eventos, né? Que ocorreram recentemente. E o que eu acho, pelas falas das pessoas, pelo que eu observei, é que eu acho que a tendência é a gente manter esse formato híbrido, né? Cada vez mais. A gente não perde toda a riqueza do presencial, né? E, ao mesmo tempo, essa possibilidade de abrir para as pessoas que não vão ter a possibilidade de se deslocar, né? Participar, se não, do evento como um todo, pelo menos de algumas partes selecionadas, né? E o que o Alberto, né? Alberto mencionou, acho que pode ser interessante, né? Já que, de fato, o Observatório é essa referência, né? Para muitas pessoas, estabelecer esse comitê científico, né? Que eu acho que pode auxiliar nesse sentido de dar legitimidade com uma série de produções que, se não são diretamente vinculadas ao Observatório, pelo menos tem uma inspiração dele, tem um diálogo. E acho que isso só ajuda a fortalecer o nosso campo aí no meio acadêmico. Era isso. É, nós estávamos muito preocupados com a questão das invasões, porque no nosso último colóquio nós tivemos uma invasão. Alguém que entrou e colocou um vídeo na hora, daí um rapaz tirando a roupa antes que ele chegasse ao final, o Selby o expulsou da sala. Mas daí nós ficamos com muito medo que acontecesse isso daí, então nós tínhamos um controle rigoroso. Por isso que nós tínhamos sempre dois de nós em cada sala, que era um controlava a entrada e o outro controlava toda a parte técnica. Então, eu mesmo, duas ou três pessoas, não deixei entrar, quando tinha nome meio estranho. As pessoas têm mania de colocar, em vez de colocar o nome real, coloca lá o nome. Então, hoje apareceu um oficial ou qualquer coisa. Ontem apareceu um mais estranho ainda, que a gente daí não deixei entrar, porque eu não sabia o que era. Ontem foi esquisito. Até entrou, hoje não sei, teve uma hora que deu, o rapaz que deixou a palha na nossa sessão, né, Nobu, que entrou o som do rapaz, o Nobu cortou o som, eu expulsei o cara da sala, porque era um daqueles que... Ele não voltou mais. Mas era um daqueles que não estava na lista. Não estava na lista. E eu, como tinha o rosto dele na hora e o nome que a gente não desconfiou, eu tinha deixado entrar, mas como não tinha o nome da lista, antes que ele fizesse alguma coisa, eu tirei o cara da sala, mas daí não voltou mais. Então, posso ter sido injusto, mas falei, não, só fui eu ter me precipitado, mas não quis me arriscar. Então, infelizmente, tem isso, não está acontecendo muito esse tipo de invasões e acabam sendo muito desagradáveis. Mas, felizmente, não ocorreram, a gente conseguiu. A gente conseguiu que as coisas corressem bem. Então, foi bom só pessoas. Então, uma outra coisa que a gente tem, eu acho que orientar o pessoal nas próximas jornadas virtuais, é que todos entrem com o nome correto. Não entrem com o pseudônimo, não adianta você entrar. É com um nome que você... Ninguém conhece. Você entra lá como José da Silva, no seu nome real, e depois lá você entra Chiquinha, Chico da Silva. Não vou poder fazer esse controle. Então, tem que... Na próxima, a gente tem que fazer... Bom, a pessoa tem que entrar com o nome correto, porque daí a gente deixa entrar de uma vez e tranquilo, né? Ontem entrou, parece que cornucópia, né? Era o nome... Cornucópia qualquer coisa. Cornucópia Billy, alguma coisa assim. Cornucópia Billy. Outra sugestão também é a foto, né? A foto do... Então, eu vi a foto. Às vezes, alguns que eu deixei entrar que tinham a foto, né? Daí, eu deixei entrar, porque tinha a foto. Eu imagino que se a pessoa coloca a foto, não vai ser contra. Mas, por via das dúvidas, eu sempre anotava no nome aqui do lado da pessoa que não estava na lista, mas que eu deixei entrar, né? Porque fiquei olhando para esse. Qualquer coisa... Uma coisa bem legal que aconteceu, que a gente, numa próxima edição, precisa organizar um pouco melhor, é que nós tivemos vários pedidos de professores que convidaram alunos para assistir a apresentação. Então, teve da Federal da Bahia, eu acho que do Rio também teve professores orientadores que convidaram alunos também para assistir. Foi legal, na última sessão que eu coordenei, tinha os alunos, a gente viu que os alunos estavam assistindo, né? Mas é para isso que existe a inscrição para ouvintes, né? Por exemplo, no caso nosso, só que a inscrição foi gratuita para todo mundo, né? Também acho que foi um ponto positivo para testar esse evento. Mas, infelizmente, a gente não manteve as inscrições até a última hora, justamente por questões de segurança, né? Para que não houvesse um aventureiro aí de última hora que pudesse aprontar, né? Criar um tipo de inscrição aí e tentar invadir. Mas, assim, eu acho que é muito boa a experiência da gente ver alunos da graduação, de iniciação científica, enfim, assistindo. A gente vê que é um pessoal bem interessado, mas a gente sempre, eu acho que vale a pena até reforçar numa próxima para que os professores convidem os alunos para uma inscrição como ouvinte, né? Para poder participar do evento. O Alexandre está lembrando, Alexandre, está lembrando que na nossa sessão teve um grupo de alunos surdos que teve uma apresentação de uma professora com um aluno que era um trabalho sobre quadrinhos para surdos e ela convidou toda, acho que dez alunos dela que entraram, que participaram. E depois, durante a sessão, ela fez a tradução em libras. Ela e o rapaz fizeram a tradução em libras. É uma coisa que... Dos outros trabalhos. É, dos outros trabalhos que foram apresentados. Então, talvez, eu estava pensando comigo que na próxima jornada, talvez naquela ficha que se responde, que se preenche, tenha que ter uma pergunta sobre isso, se precisa de tradutor de libras ou não para a gente tentar providenciar isso. Eu não sei se vai ser possível, porque isso custa caro para caramba, mas eu não sei. A gente vai ter uma questão que a gente vai ter que pensar que nos debruçar, porque senão nós começamos a excluir essas pessoas e não é nosso intuito excluir ninguém, né? Talvez fique difícil para as salas, mas seja possível para as, eventualmente, palestras, falas. Ou podemos concentrar todos numa sessão só, eu sei lá, né? Então, lembrando que nas primeiras jornadas, nós tivemos a tradutor de libras por solicitação de um participante que submeteu o resumo, né? Então, mas tem essa questão que o professor levantou, é caro e não pode ser um só, né? Ele tem um limite de tempo que ele pode ficar, aí depois tem que ser substituído, então tem que ter um número de tradutores em libras para poder atender um evento, assim, de maior duração, né? Professor, tem umas perguntas aqui da Larissa que o Clayton também tem. Selby, não sei se responderia, sobre a publicação dos análises, eu tinha comentado que vai ser em e-book, né? Não vão ser nos análises, e a emissão dos certificados para os participantes. Bom, certificados, então logo a gente falta só organizar um probleminha só de design técnico, mas acho que na semana que vem os certificados já serão emitidos. Oba! Mas só para os que apresentaram o trabalho, né? Sim, é bom lembrar, dessa vez, de novo, por uma questão de segurança, né? Porque a gente não tinha ainda direito como controlar os ouvintes, os certificados serão emitidos somente para quem apresentou o trabalho, né? E no caso dos resumos expandidos, né? Como o Bruno falou que a gente vai tentar publicar em e-book, a gente vai mandar um e-mail para quem apresentou, né? E aí vocês vão enviar a versão revisada com a identificação autoral, né? Porque para avaliação veio 100, né? E provavelmente em formato Word, né? Para poder facilitar na hora da diagramação. Mas é isso. O Joaquim está perguntando sobre as apresentações, a gente vai tentar publicar todas no canal do Observatório, no YouTube. Assim como as apresentações das outras jornadas que a gente ainda está publicando lá. Fora duas apresentações que o decrépito coordenador aqui deixou de... esqueceu de colocar para gravar, todas as outras foram devidamente gravadas, né? Mas a gente está pedindo para as duplos que fizeram essas apresentações que nos mandem essas apresentações em 15 minutos. Um deles já enviou. Já enviou, né? Então só falta uma. Mas é o que eu falei. Como eu falei, fora aquelas coisas que não dão certo, tudo deu certo. E uma das que não deu certo foi isso que, por culpa minha, eu fiquei tão entusiasmado quando eu comecei a sessão que esqueci de colocar para gravar, apesar do CELB ter me mandado toda uma orientação a respeito e tal. Mas é os problemas da decrépitude, não adianta. Bidessa, acho que foi tudo bem. Sim. Se não teve invasão, se não teve gente reclamando, se não teve problema de conflito, não teve briga, tudo bem, né? Se ninguém se ofendeu, se ninguém se sentiu ofendido por nada, tudo bem. Aliás, só tivemos sessões cordiais, não teve nem aquela sessão com alguma discussão mais acalorada, da presencial. Eu juro que eu tentei. Na minha, tudo que eu tentei. Eu também provoquei uns dois apresentadores lá, mas eles não deram bola para mim. Inacreditável. Eu tentei. Eu tentei. A vantagem de ser virtual é que a gente pode xingar o cara, pode xingar a mãe e tudo. Não tem problema. Está longe. Se o cara bater, pediu isso para ele. Por internet, eu sou corajoso para caramba. Pessoalmente, eu sou um covarde nato. De certa forma, temos todos os superpoderes. Daí vai. Bem, pessoal, acho que eu já... E só uma coisa, e que bom que o Gmail funcionou aqui, que não houve nenhuma queda também do sistema, porque ontem nós tivemos uma queda geral do Google à noite, em vários países. Inclusive, até fiquei com medo que... Eu participei de uma outra videoconferência que o rapaz foi falar do presidente da China e caiu isso. Caiu a videoconferência. Eu falei, espero que não aconteça algo assim aqui. Mas, felizmente... Se você não caiu... Você acabou de falar do presidente da China e não caiu, então não caiu. Mas, assim, eu fico feliz que todas as sessões ocorreram bem, sem nenhuma invasão e com clima cordial. Então, eu agradeço. Eu já vou me sair, vou me despedir também. Fiquem à vontade aí para continuar a conversa. É um prazer. Agradeço muito, agradeço pelos parabéns que me deram aí. Mais uma vez, me colocam numa situação meio desagradável, porque eu não gosto de ser sendo de atenção, mas agradeço o carinho. Agradeço o carinho de todos. Um abraço. Um abraço, Valdomiro. Tchau, Valdomiro. Tchau, Valdomiro. Tchau. Vou pegar o rumo aí, que daqui a pouquinho mais uma reunião. Agora o Nobu encerra. Não sei se tem mais alguém para comentar aí, aí você encerra. Eu tenho um comentário para te pular. O Nobu vai, vou precisar cobrar dele uma cópia desse livro aqui que eu mandei agora aí. Se ele tem, eu preciso. Por causa do meu pós-dópolis. Olha, eu tenho ele impresso. Eu não tenho... Não, não, eu tenho uma edição impressa. Mas eu posso te emprestar numa próxima ocasião que a gente se encontrar, se você tiver interesse. Tenho. Ou se não, a gente consegue também uma fotocopias. Não sei. É grande o livro? Não, acho que tem menos de 200 páginas. E é um formato um pouquinho mais do que o normal. Então, eu queria só agradecer mais uma vez a presença, a oportunidade da gente poder ter apresentado. Vi algumas palestras. Foi muito bom do professor Tiago. O Joaquim apresentou muito bem também. Gostei bastante. E esperar que no ano que vem a gente possa se ver mais uma vez e continuar nessa luta pela pesquisa dos quadrinhos. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Foi muito legal. Espero vê-los. vê-los bem. Um abraço. Eu quero agradecer pela participação e prestígio de sempre. Muito obrigado. E um abraço especial para o Amaro, para o Gazi. Um abraço. Um abraço para vocês. Um abraço para o Joaquim. Vão te ver. Estou com a sua tese de doutorado aqui, lendo. Valeu. Se cuida aí. Tudo de bom para vocês. Bom. E agora? Agora chegou naquele momento que ninguém... É, vamos falar, né? Só pegando o áudio e terminando de falar. Hã? Não, o Gazi tinha pedido... É, era o... Tinha pedido o livro, né? É, era o... Viar, sim. No virtual. Ainda não tem teletransporte, vamos ter que dar um... Bom, não tem mais nenhum comentário. Bom, é você que está como coordenador da sala, né? De qualquer forma, o Celbi. Sou eu. Bom, então, se não há mais nenhum comentário, nenhuma informação, nenhuma dúvida... só reiterar, só reiterar, dei um pulo lá naquele link do Forcine que eu falei para vocês, dei uma viajada lá na sala de realidade virtual, lá de Psicopombo, que ficou legal. Aliás, o álbum está à venda das melhores casas do ramo e tem prefácio do Nobu. Opa! Muito honrado esse convidado para escrever o prefácio. Introdução do Nobu. É isso, gente. Bom, Nobu, você agora está no papel de encerrar oficialmente agora a segunda vez, pela segunda vez. Encerrar o encerramento. Então, bom, mais do que eu já falei, então eu declaro oficialmente encerradas as Cyber Jornadas Internacionais de Estudos em Quadrinhos da ECA USP 2020, que a gente optou por não numerar, não vamos numerar, eventualmente, também outras jornadas, Cyber Jornadas, a gente não vai numerar. A gente vai colocar o ano. Então, Cyber Jornadas 2020, 2021, 2022 e espero contar com vocês, então, também nas jornadas, nas sétimas jornadas, no caso presidenciais. Então, ótimo fim de semana a todos, uma boa noite e muito obrigado mesmo pela presença, muito obrigado por terem apoiado esse evento que a gente realizou com a mesma intensidade e a mesma vontade de que a gente realizar as jornadas presenciais. só faltou paçoquinha, mas o Amaro comeu todas, então, fazer o que? Acabou só. É um problema sério. Então, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.